Fiz no reggae bem na vibe pra te encantar De uma forma verdadeira, bem singela Quase um Dijavan Pé na areia, sol na cara, vento a soprar Não há nada nesse mundo como ver o mar pela manhã Deixa o meu reggae bater dentro do teu coração Que a vida será leve, que a vida será leve então Todo sentimento bom que eu tenho pra te dar Muita paz para sorrir e alegria no olhar Deixa o meu reggae bater dentro do teu coração Que a vida será leve, que a vida será leve então Fiz no reggae bem na vibe pra te encantar De uma forma verdadeira, bem singela Quase um Dijavan Pé na areia, sol na cara, vento a soprar Não há nada nesse mundo como ver o mar pela manhã Deixa o meu reggae bater dentro do teu coração Que a vida será leve, que a vida será leve então Todo sentimento bom que eu tenho pra te encantar Todo sentimento bom que eu tenho pra te dar Muita paz para sorrir e alegria no olhar Deixa o meu reggae bem na vibe pra te encantar Deixa o meu reggae bater dentro do teu coração Que a vida será leve, que a vida será leve então Deixa o meu reggae bater dentro do teu coração Que a vida será leve, que a vida será leve então Leve, leve, me leve então Leve, leve, me leve Leve, leve, me leve então Leve, 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 leve